Fala pessoas, beleza? Rafael aqui para mais um vídeo E bom galera, dessa vez eu já trago pra vocês mais um vídeo aqui no canal E o vídeo de hoje galera Como vocês já viram aí no título, o vídeo de hoje é de 3 horas da manhã Cara, e eu confesso pra vocês Eu tô com muito medo pra vocês perceberem Eu consegui montar o meu setup aqui Deixa eu até ligar a minha lanterna aqui Mano, eu consegui montar o meu setup aqui Olha só, olha só que eu tava bebendo um sucozinho aqui E olha, liguei a lanterna Liguei aqui o PCzinho e tal Meu irmão tá ali dormindo, tá aqui com o ventilador, tudo Mano, sinceramente galera Eu estou com muito medo Eu estou com muito medo, eu vou ser bem sincero pra vocês Eu não mostrei o horário, mas tipo São mais ou menos 4 horas da manhã, tá? E mano, eu já gravei alguns vídeos pra vocês Vocês sabem que eu sou muito medroso Eu tô olhando pra cá, pra lente mano Eu tenho que olhar pra cá Vocês sabem que eu sou muito medroso E galera, mano Eu vou tentar fazer alguma coisa Pra não ficar com medo aqui Porque eu sei que vocês gostam de ver As pessoas passando medo ou algo do tipo Então é isso mano Eu vou jogar aqui As 3 horas da manhã Tentar deixar o Herobrine E é isso galera Vamos nessa Bom, estou aqui no PC, né? Como eu falei pra vocês E é isso galera Mano, eu tô olhando pra lente aqui Mas... Cara, eu tô nervoso Confesso pra vocês que eu tô nervoso Porque eu acreditei muito já Quando criança Nessas paradas de Herobrine e tudo mais E... Mano Eu quero muito Não ficar cagado de medo aqui Pra vocês Porque eu sei que vocês gostam de ver isso Mas eu não quero Tá? Então é isso Pra mostrar aqui pra vocês Que eu vou criar o mundo e tudo mais Fazer tudo bonitinho aqui Eu tô aqui no dentro de Minecraft Já vou botar meu fone aqui, né? Padrão aqui Player Vamos lá Vou botar aqui o fone Criar o mundo, tá? Vamos lá Tem nada aqui Vocês podem ver, né? Vou criar aqui Criar novo mundo E eu vou botar no survival Sem nenhum cheat, galera Sem nada Eu vou iniciar com o mapa Certo? Baú aqui, tranquilo Base Cão Sussa na montanha russa E vamos nessa, mano Ó Normal Eu vou botar no difícil Que eu ainda sou mais hardcore Vou botar no difícil E vou botar Tá no infinito Certo? Tá uso de jogabilidade mental Experimentar Multiplayer Beleza Tá aqui tudo bonitinho Tudo tranquilo, galera Ô mano Pare de ser cagão E mano Vamos lá Sinceramente Eu estou Aqui Com medo Vamos lá Vou começar aqui O mapa E galera É isso, mano Eu espero muito Que vocês gostem Desse vídeo Se vocês estiverem gostando Já Deixa o like Se inscreva aqui Nesse canal E mano Eu vou trazer mais vídeos Como esse Certo? E é isso, mano É isso Vamos lá Ó Já comecei com o mapa Eu não sei onde é que está O meu baú Não sei onde é que está O meu baú E tem que procurar Meu baú Eu tenho que conseguir Sobreviver Até Ah, tá aqui Meu baú Beleza Olha só Já consegui algumas coisinhas Aqui Tudo mais Né E é isso Olha só Beleza Beleza Pegar aqui as coisinhas Eu estava olhando aqui O horário, mano O horário do computador Viajei aqui agora Mas é isso Ó Vamos lá Vou botar aqui as coisas pra cima E vou quebrar aqui com Com O machado, né O mouse está um pouco ruim Né, galera E é isso, mano Vou quebrar aqui a madeira Se bem que eu acho que já peguei um pouco de madeira suficiente Né Então Não precisaria pegar madeira Mas Tudo bem É Vamos lá Cara Eu estou simplesmente Com muito medo Estou com muito medo E eu não sei Como é que a gente vai fazer Para o Herobrine Aparecer aqui, galera Porque É Antigamente Nas versões Bem antigas A gente precisava É Fazer Um Um totem Né Um totem Para poder Chamar o Herobrine Mas Muitas pessoas Hoje Também falaram Que Se você jogar Na madrugada O Herobrine Automaticamente Aparece Né Eu assisti Algumas pessoas Gravando vídeos Como esses E eu decidi Estar trazendo aqui Para vocês Galera Certo Eu decidi Estar trazendo aqui Para vocês Porque É uma parada Que vocês gostam Né E é uma parada Que Eu sei que Mano Vai deixar vocês Felizes Com isso aqui Então O meu foco É fazer vocês Felizes Eu tenho que Lembrar de olhar Para cá Mano Tenho que lembrar De olhar Para essa câmera Porque eu Toda vez Eu olho Para a tela Já olhei De novo Para a tela Aqui Vamos lá Pegando um pouco De madeira Aqui Uma galinha Aqui Mano Essa galinha Eu já fico Com medo Da galinha Já Tudo bem Vamos lá Vamos ver Aqui Esse Tem um porco Ali Tem uma ovelha Eu tenho que me ligar Já Para poder A gente Conseguir Minerar E conseguir Aqui Ferro Para pegar Lã E a gente Fazer Nossa cama E ficar Assusta Na montanha Russa Se para Maracujá Meu irmão Vamos lá Temos aqui Subimos Subimos aqui Em cima E já Vemos ali Algumas coisinhas Então Vou pegar Esse carvão Certo Fazer aqui Uma craft Entenda Caramba Peguei Muita madeira Né Fazer uma craft Com table Aqui E é isso Agora vamos Fazer Alguns equipamentos Aqui Para a gente Tá Fiz Muita Muito Graveta Lembrando Que já tinha Graveta Aqui Mano É o nervoso Galera Se jogar Essa hora Assim Você fica nervoso Você fica Muito nervoso E Eu simplesmente Já estou Muito nervoso Aqui Para falar A verdade Para vocês Eu já estou Muito nervoso E Já estou Perdendo Aqui O que Que eu estou Falando Que eu estou Deixando De falar Mas é isso Vamos lá Vamos manter O foco Aqui Pegando Nossas coisinhas Tudo mais Olha só Pegando aqui Aos poucos Do carvão Lembrando aqui Que está De dia Ainda E a gente Não pode Ficar Apavorado Né De boa Então Tranquilo Aqui Por enquanto Até o momento Estamos Tranquilo Né Estamos aqui Super Suaves Até o momento Né E é isso aí Cara É isso aí Vamos seguir Vou fazer Uma fogueira Cara Beleza Vou fazer Uma fogueira Fazer Algumas Toxinhas Aqui Para iluminar O nosso Caminho Que Jesus Cristo É a luz Né E é isso aí Galera É Vamos Fazer Aqui Uma espada Para a gente Já ficar Preparado Né Já temos Aqui Uma cenoura Já temos Aqui Podemos Fazer Bloco De carvão E é isso Agora Eu acho Que eu vou Precisar Conseguir Ferro Né Acho Que eu vou Precisar Conseguir Ferro Para a gente Conseguir Já Nos equipar Melhor Acabei Escrevendo Aqui Sem Querer Mas É isso Olha Só Já temos Aqui Agora Vamos Fazer O que Já Lembrei De Fazer Uma Coisa Aqui Que é Fazer Fornalha Né Eu já Vou Botar Para esquentar Aqueles Nossos Peixes Para a gente Não morrer De fome Aqui Porque Não é Uma Coisa Que eu Quero Né Então Cara Eu Tô Tentando Distrair A minha Mente Aqui Em É Quatro Da Amanhã Vamos Bota Aqui Para Assar E É Isso Vou Deixa eu Dar Uma Olhada Aqui Se Tem Alguma Caverna Para A gente Conseguir Ou Então Vou Fazer Uma Caverna Aqui Mesmo Para A gente Já Conseguir Pegar Os Pé Não Tem Nada Para Acá Eu Vou Fazer Aqui Mesmo Vou Entrar Aqui E Aqui Fico Tranquilo Suave E Vou Fazendo Aqui A Nossa Pequena Cavernona Para A gente Poder Ficar Super Suave Né Vamos Lá Galera Acabei Um Pouco Aqui Mas Não Consegui Achar Nada Então Vou Tentar Achar De Verdade Mesmo É Uma Caverna Para A gente Conseguir Aqui Ferro Né Os Nossos É Os Nossos Equipamentos Para A gente Conseguir Construir Logo Uma Espada Boa Né Uma Armadura Boa E Algo Bom Eu Tô Ficando Meio Receoso Aqui Mano Porque Tem Alguns Animais Aqui E Os Animais Sumiram Ah Estão Ali Tudo Tranquilinho Olha Só Galera Eu Estou Me Arrepiando Mano Eu Me Arrepio Muito Fácil Eu Eu Me Arrepio Muito Fácil Porque Eu Sou Muito Medroso Cara Se Me Chamar Para Assistir Um Filme De Terror Eu Não Vou Eu Sou Muito Medroso Nesse Negócio De Filme De Terror Essas Paradas Mano Eu Eu Fico Ó Já Tô Com Fome Aqui Foi Como Eu Falei Para Vocês Eu I Fazer É Fazer Alguma Coisa Para Comer Ah Foi O Peixe Ali Né Eu Já Botei Para Esquentar Tudo Mais Pronto Vou Matar Essas Vacas Aqui Porque Aí A Gente Já Fica Com Carne Suficiente Para Para Poder Passar Acho Que A Noite E Passar Esse Negócio Né Mano Que Eu Espero Que Não Venha Aparecer Esse Herald Pelo Amor De Cristo Vamos Lá Ó Tem Uma Caverna Ali Boa A gente Temos Uma Caverna Será Tem Uma Caverna Aqui Não Mas Vamos Lá Caramba Que Susto Quase Que Eu Caí Ali Mas Vamos Lá Vamos Naquela Outra Caverna Ali Para A gente Conseguir Encontrar Alguma Coisa Segui Na Caverna Aqui Tudo Tranquilo Até O Momento Né Não Achei Nenhum Ferro Não Achei Nada Mas Ficou Ainda Aqui Bom Não Tem Saída Nesse Lado Né Espero Que No Outro Tem Algum Ferro Porque Eu Simplesmente Quero Ih Rapaz Ah Pensei Que Não Tinha Segui Era Fechado Eu Simplesmente Quero Já Melhor Nossos Equipamentos E Caramba Velho Não Tem Não Tem Essa Caverna Descobrimos Que Ela É Caverna Fechada Galera E É Isso Por Enquanto Eu Vou Ficar Com Esse Equipamento Aqui E Eu Vou Ficar Aqui De Noite Galera É Vou Esperar Ficar De Noite Né Aqui Dentro Do Minecraft Pra A Gente Poder Ver O Vamos Vamos Lá Vou Esperar Aqui Ficar De Noite E É Isso Já Já Volto Com Vocês Bom Galera Já Ficou De Noite Aqui E Mano É Olha Tá Ficando Aqui Um Horário Bacana Né Já Tá Ficando Aqui De Noite Por Enquanto Está Tudo Tranquilo Tudo Sobre Sobre Controle Né Tem Zumbis Ali E Aquilo Ali Mano Eu Já Estou Ficando Meio receoso Mas Eu Acho Que É Zumbi Deixa Eu Pegar Minha Linda E Pequena Espada Aqui Pra Poder A Gente Já Ficar É Mano Apareceu Vários Zumbis Caramba Galera Muitos Zumbis Mano Muitos Zumbis Meu Deus Meu Pai Do Cé Calma Vou Tentar Matar Aqui Vamos Por Calma Deixa Eu Pegar Aqui Um Lugar Estratégico Beleza Vai Cair Aqui Não Eles Não São Tão Burros O Suficientes Calma Um Caiu Levantou Tentar Matar Aqui Beleza Matei Matei Beleza Mata Mais Esse Pronto Matei Todos Aqui Consegui Consegui Matar Acho Que Uns Cinco Seis Zumbis Mano É Isso Pronto Tudo Tranquilo Por Enquanto E É Isso Galera A lua Já Está Subindo Caramba Que Susto Aquele Esqueleto Caraca Mas Está Tudo Sob Controle Tudo Tranquilo Por Enquanto Não é Possível Que Aquele Esqueleto Vai Descer Está Ficando De Noite Está Ficando Aqui De Boa É Isso Vamos Lá Vou Esperar Aqui Ver O Que Acontece Mais E É Isso Galera Mano Na verdade Se eu Esperar Aqui Eu Vou Ter Que Não Sei Não Vai Acontecer Nada Então Eu Tenho Que Fazer Alguma Coisa Para Poder Meu Celular Estava Aqui No Tripé Tudo Mais E Eu Pensei Que Estava Gravando Para mim Estava Tranquilo Estava Tudo Normal Para mim Estava Gravando Eu Estava Aqui Falando Com Vocês Como Estivessem Na Tela E Tudo Mais Mas O Celular Simplesmente Parou De Gravar Eu Não Entendi Por Que No Minecraft Não Aconteceu Nada Deixa Eu Olhar Para A Câmera Porque No Minecraft Não Aconteceu Nada E Aqui A Minha Câmera Simplesmente Parou De Funcionar E Eu Estou Com Medo Disso Porque Do Nada Minha Câmera Ela não Para De Funcionar Assim Né No Meio Do Jogo A Minha Câmera Parou De Funcionar Eu Vou Ver Como Foi Que Aconteceu Na Edição Eu Vou Editar O Víde Agora E Eu Vou Ver O Que Aconteceu Na Edição Que Foi Que Ela Ela Parou De Funcionar E É Isso Galera Fica Com O Víde Aí Sei Lá Eu Vou Mudar Aqui Né Descer Aqui Essa Ladeira Essa Ladeira Não Essa Pequena Coisinha Aqui É Isso Mano Eu Não Sei Que Hora São Agora Dentro Do Minecraft Deve Ser Acho Que É Isso Galera Eu Vou Tentar Dar Uma Minerada Aqui Né Pra Ver Se Não Sei Velho Eu Tô Mano Eu Sou Muito Medroso Eu Sou Muito Medroso Eu Sou Não Mas Eu Sou Corajoso Eu Tenho Coragem Cheio De Mosquito Aqui Não Tem Graça Cara Não Tem Graça Acho Que Eu Não Vou Conseguir Achar Nenhum Minério Então Por Enquanto Eu Vou Ficar Aqui Mano Galera Mano Apareceu Calma Calma Apareceu Um creeper Aqui Já fiquei Nervoso Caramba Quase Que ele Explode Aqui Matei Consegui Matar E Apareceu Um nômade Aqui Será Que ele Troca Alguma Coisa Boa Não Troca Nada De Bom Ó Esqueleto Tentando Me Matar Aqui Bateu Nele Caramba Olha Minha Mano Tudo Dá Medo Galera Você Jogar De Madrugada Aqui Minecraft Até Um Zumbi Dá Medo Velho Eu Fico Aqui Sem Saber O Fazer Mas É Isso Pronto Vou Conseguir Fazer Aqui Já Esse Bife Né Vou Comer Aqui Para Poder Não Morrer É Isso Galera Eu Acho Que Não Vai Acontecer Nada Né Muitas Pessoas Falam E Tudo Mais Mas Eu Acho Que Não Vai Acontecer Nada Eu Confio Né Tô Aqui Tentando Tentando Passar Esse Ai Caramba Ai Calma Não é Possível Morrer Por Um Zumbizinho Né Tá Pensei Muitas Pessoas Falam Que Pode Acontecer Alguma Coisa Tudo Mais Mas Mano Eu Não Confio Eu Não Confio Que Aconteça Alguma Coisa Só Por Você Jogar De Madrugada Aqui Se Vocês Confiam E Tudo Mais Ou Se Vocês Quiserem Que Eu Jogue Mapa De Terror Sabem Que Eu Sou Medroso Deixem Muito Like Nesse Víde Se Inscrevam Também No Canal Pra Vocês Não Perderem Nenhum Vídeo Desse Canal Nenhum Vídeo Do Canal Vocês Podem Perder Eu Vou Tentar Ficar Aqui Até Amanhecer Acho Que Não Vai Acontecer Nada Já Perdi Um Pouco Do Medo Aqui Né Já Perdi Um Pouco Do Medo Porque Por Enquanto Não Aconteceu Nada Aqui Tranquilo Tranquilo Por Pega Só Uma Maçã Aqui Comer Só Pra Não Ficar Com Fome Ali E Eu Conseguir Regenerar Minha Vida Então Tá De Boa Ó Tem Um Zumbi Aqui Tem Uma Ovilha Brutu Do Nada Aqui Vé Não Acho Que Não Não Tem Não Susto Mas Pronto Consegui Matar Aqui Carinha Ficou Invisível Ali Porque Ele Fica Invisível De Noite Ele Fica Com Medo Galera Dos Monstros A Noite Bom Eu Acho Que Já Tá Descendo Ali A Lua Tá Ficando Já Daqui A Pouco Fica De Manhã E A Gente Vai Ter Passado A Missão De Que Realmente Harry Brine Não Aparece Nesse Jogo Eu Tô Com Muito Medo Não Vou Mentir Pra Vocês Eu Confesso Eu Tô Com Muito Medo De Aparecer Mas Eu Acho Que Não Eu Acho Que Não Né Tô Esperando Aqui E Bom Eu Vou Se Acontecer Alguma Coisa Aqui Eu Mostro Pra Vocês Se Não Acontecer Nada Eu Fico Aqui Super Suave Tranquil Não Esqueci Beleza Bom Se Você Ai Calma Ai Se Você Gosta Desse Estilo De Vídeo E Tudo Mais Mano Deixem Muito Like Pra Poder Tá Fortalecendo Aqui O Canal E Eu Consegui Trazendo Vários Conteúdos Desses Pra Vocês Porque É Com o Feedback De Vocês Que Eu Consigo Me Animar Em Trazer Conteúdo Aqui Né Mano Beleza Bom Já Está Amanhecendo Né E Conseguimos Perceber Que Não Acontece Nada Galera Se Você Jogar No Minecraft De Madrugada Ele Não Acontece Nada Como Muitas Pessoas Falam Tá Eu Tô Aqui De Prova Pra Isso Né Então É Isso Galera Mano Muito Obrigado A quem Assistiu O Vídeo Até Aqui E É Isso Galera Eu Tentei Jogar Aqui De Madrugada Pra Vocês Pra Tirar Essa Prova Tá E É Isso Ó O sol Já Tá Nascendo Aqui E Tudo Mais É Isso Muito Obrigado Por Ter Assistido Até Aqui Até O